Dona Maria Solta de solta de canta Olha a explosão Que que eu falei aqui tá uma raça Dijonim por tijonim Antes de sumir dessa vida é só mais uma coisa pra quem não vai falar Eu, parado no bailão Não fala não pra mim, bebê Ouvi Eu, parado no bailão